Vem lá da Bela Vista com um amigão Oi, tia Vem lá Vem lá Vem lá Com quem o Nenê tá falando? Com a lâmpada. Tá falando com a lâmpada. Deu seu luxo. Deu seu luxo de conversar com a lâmpada. Deu seu luxo de conversar com a lâmpada? Ai, que seu luxo mais exato esse seu luxo, né? Seu luxo bobo. Né? Seu luxo mais bobo, mamãe.